Meu Limão Minha morena Corpo de linha torcida Queira Deus Você não seja Perdição da minha vida Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Vindo o lelê Outra vez Vindo o lalá Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Vindo o lelê Outra vez Vindo o lalá Quem tem amores Não dorme Nem de noite Nem de dia Dá tantas voltas Na cama Com o peixe Na água fria A bolinha do alecrim Cheira mais quando pisada Há muita gente Há muita gente que assim Quer mais Vem se desprezar Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Vindo o lelê Vou Vindo o lelê Outra vez Vindo o lalá Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacarandá Uma vez Vindo o lelê Outra vez Vindo lalá, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarantá, uma vez vindo lalá.